Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje e nas próximas aulas, elas serão bem rapidinhas para dar dicas para você do dia a dia, dicas de produtividade, coisas que você pode agregar ao seu dia a dia e ter um pouco mais de produtividade. A dica de hoje é a utilização de um site para fazer a conversão de arquivos PDF. Você com certeza já teve a necessidade de converter um PDF para um documento do Word, para uma planilha do Excel, para outras versões, tipo RTF ou para texto. Então existem muitas atividades em que você necessita de conversão de arquivos PDF. E nem sempre nós temos aí um programa, o Adobe Acrobat, para poder fazer isso. Não o Adobe Acrobat Reader, que só faz a leitura de PDFs, mas o Adobe Acrobat, que permite a edição de PDFs. Para fazer então essa utilização desse serviço, abra aí o browser que você tem de confiança. Eu vou abrir o meu Google Chrome. Vou digitar o seguinte endereço, cloudconvert.org. Esse endereço que você está vendo em destaque aí na parte superior da tela. Quando você pressionar o Enter, nós vamos acessar esse serviço. Após abrir o site, você vai encontrar aqui na parte superior, esse botão chamado Selected Files. Selected Files. Clicando sobre esse botão, vai permitir a você selecionar que tipo de documento você quer converter. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma postila que eu tenho do Excel, na versão 2007. É uma postila antiga que eu tinha, veja só. Vou abrir. E observe que ele vai fazer o upload desse documento lá para o site. Em seguida, você pode escolher aqui, neste botão, qual é o formato que você quer de saída desse documento. Se você está procurando simplesmente uma compressão do seu arquivo PDF, você pode escolher aqui o Compress. Se você quiser proteger o seu PDF, escolha Protect. E se você quiser desproteger, escolha One Look. Nós temos ainda aqui, outras exportações. Por exemplo, eu posso exportar esse documento aqui para o CAD, no padrão DF e DXF. Eu posso exportar para um documento DOC, da versão antiga do Word, 2003. DOCX. Para HTML. Para ODT, que é aquele formato aberto do OpenOffice. Para PDF mesmo, mas aí não justificaria a conversão. Para RTF, que é o Rich Test Format, um padrão que o Word e outros aplicativos também leem. E ainda para TXT. Você pode converter isso aqui para e-books, veja só, nos padrões diversos de leitores de e-book. Você pode converter esse documento PDF para imagens do tipo B, Bitmap, GIF, ICO, que é o ícone, JPG e ODD. E ainda para vetor, como EMF, EPS, são vários formatos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é converter para um documento do Word. Então, escolhendo Document e DocX, eu vou fazer a exportação disso para um documento do Word. Assim que eu clicar sobre esse botão, aqui no Create Archive, deixa eu ver se ele tem opções. Não, não. Esse Create Archive aqui é apenas para que ele possa fazer a compressão do arquivo de saída. Definimos tudo. Basta clicar nesse botão na parte de baixo, Start Conversion. Se você quiser ser notificado quando o processo terminar, marque esse botão, Notify, quando for finalizado. Observe que ele está fazendo o upload, então tome cuidado com a segurança. Eu não consigo avaliar exatamente se esse site é seguro, se ele vai proteger seu documento, se ele só usa e descarta. Então, tome cuidado com informações sigilosas. Ele está fazendo a conversão e esse processo demora um pouquinho de acordo com o número de páginas. Como essa minha postilha tem 180 páginas, perceba que o processo em si não é tão demorado. Vamos aguardar um pouquinho e ver como é que vai funcionar. Prontinho. Quando é concluído o processo, você vai ver que o botão vai mudar aqui para a cor verde, escrito Finished, terminado. E eu posso fazer o download dele. Esse arquivo ficou com 20 MB. Ele ficou maior do que o arquivo original, que era 11. Então, vamos fazer o download. O download começou. Observe aqui na parte de baixo da tela que o arquivo está sendo baixado. E enquanto ele vai fazendo, vamos fazer outro teste. Esta mesma planilha em PDF, eu precisaria fazer um novo upload para ele. Note que eu tenho aqui o botão Selected Files. Vou clicar em Select Files dessa vez e vamos colocar uma senha. Vamos proteger esse documento. Vou escolher a minha postila também da versão 7, do Excel 2007. E eu quero, clicando sobre aqui, sobre o botão, vamos fazer diferente. Em vez de protegê-lo, vamos comprimir esse nosso arquivo. Como ele tem 11 MB, qual será a taxa de conversão dessa compressão? Vou clicar aqui em Start Conversion, enquanto ele está fazendo o processo. E ao mesmo tempo está fazendo o download do arquivo anterior. Note que ele está fazendo o upload nesse momento. Depois do upload, ele vai fazer aí a compressão do meu PDF. Terminou o download. Vou abrir esse documento. Olha que interessante. Se eu conseguir abrir esse documento do Word para edição, está certo que a edição do ECOCR não é tão boa. Às vezes ele pode dar algumas divergências com relação a essa conversão. Mas você já vai ter um documento do Word totalmente editável. O arquivo foi aberto. Vou habilitar aqui a edição dele. E se rolar a tela para baixo, vou conseguir fazer a edição do meu documento. Prontinho. O arquivo foi buscado. Já foi baixado. E olha isso aqui interessante. Se nós clicarmos agora sobre as partes do documento, eu consigo fazer a edição do texto. Posso selecionar o texto. Eu posso agora nessa seleção colocar em negrito, mudar a cor, colocar aí a cor, copiar partes do texto. Posso rolar a tela, clicar sobre as imagens e copiar essas imagens. Veja só. Elas estão disponíveis agora para fazer isso. As minhas tabelas. Perceba que ele deu uma bagunçada um pouquinho aqui na minha tabela. Nada impede que eu selecione isto aqui e acabe arrastando ou fazendo ajustes na minha matriz. Se nós falarmos a tela mais para baixo, vamos ver que ele fez a conversão deste documento, tornando-o agora uma versão totalmente editável. Isso é fantástico se você tiver, por exemplo, um PDF que você perdeu a matriz e precisaria fazer uma edição de novo no Word. Não vou salvar a edição. Vou fechar. Vou fechar também este aqui. Note que ele ainda está convertendo aquele meu documento online. ele está fazendo a compressão do meu documento. Então vamos aguardar mais um pouco. Bom, observe que deu um erro aqui, que o tempo máximo de conversão aqui extrapolou. Então eu vou pegar um arquivo menor. Eu vou selecionar um arquivo. Vamos pegar este PDF aqui, que tem 4 MB apenas. Vamos ver se ele vai conseguir fazer aí a compressão dele. Vou abrir. Vou pedir para que ele faça a compressão. Dificilmente ele vai reduzir isso abaixo de 4 MB, mas vamos lá. Start conversion. Então ele começou. Vai fazer o upload do documento. Como é um arquivo menor, o upload vai ser bem mais rápido. Está começando então agora a conversão. Na verdade ele está fazendo... Vai comprimir o arquivo. E terminou. Veja que ele não conseguiu comprimir este arquivo. Ele já está com a compressão total ativada. Eu fiz um teste antes de gravar esta aula. Eu peguei um arquivo maior, um arquivo de 14 MB. E ele conseguiu reduzir isso para 11 MB. Vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer aqui mais um teste. Vou pegar outro documento de... Aqui vamos pegar esta apostila do 2007 mesmo, que tem 11 MB. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Vou comprimir. Desta vez vamos colocar aqui uma proteção neste documento, para ver como funciona. Esta chavinha aqui ao lado indica opções do processo. Então aqui eu tenho as opções da proteção. Para acessar, qual é a senha que você deve atribuir? Se você deixar liberta, ele não atribui nenhuma. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3. A senha do proprietário. Então se você quiser mudar alguma coisa, eu vou colocar aqui. A senha vai ser ABC. E aí tem as outras opções aqui a respeito desta criptografia. Vou dar um OK. Vou pedir para que ele faça então a conversão. Vamos dar aqui um Start Conversion. Ele vai fazer o upload de qualquer forma deste arquivo. E para que ele possa fazer a alteração necessária. Vou upload rapidinho também. Vamos aguardar. Enquanto ele está fazendo a conversão, você também pode salvar o resultado dessas operações diretamente no seu Dropbox ou outro serviço de armazenamento na nuvem. Veja que eu tenho aqui o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox e o Box. Se você marcar este campo, possivelmente na hora de selecionar um dos itens, eu não fiz isso ainda, ele vai pedir o seu usuário e senha para poder fazer a gravação na sua nuvem, na sua unidade virtual. Eu vou deixar isso sem fazer, você pode fazer o teste aí depois. Está terminando o upload, observe. Pronto. Conversão finalizou. Eu vou fazer o download deste documento. Perceba que foi muito rápido desta vez. Sempre que você fizer esses downloads, você vai precisar fazer... Você fizer essa conversão, esses uploads, você vai precisar fazer o download para ter em mãos o arquivo resultado dessa operação. Vamos lá. Ele está fazendo o download. Vamos aguardar. Prontinho. Download concluído. Vamos observar isso lá na nossa pasta de downloads. Vou clicar aqui no Explorer. Ele já abriu aqui o documento. Então perceba que essa minha postila agora está protegida por senha. Se eu não souber a senha de abertura, por exemplo, colocar qualquer coisa aqui e der um ok, ele vai recusar e não vai conseguir abrir o meu PDF. Se eu digitar a senha certa de abertura, que é a senha 123, que nós digitamos, ele vai fazer a abertura normalmente do documento. E se você fosse editar esse documento e precisasse da senha de edição, usando um programa próprio para isso, você digitaria aquela outra senha ABC. Deixa eu fechar esse documento. Então concluímos aí esse processo. Explore esse portal do Cloud Convert. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí muitos itens interessantes. Note que a proposta do site é converter o PDF para qualquer coisa. Então explore. Utilize esse programa no seu dia a dia, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ser bem mais produtivo. E na próxima aula, que também vai ser rapidinha, nós vamos falar sobre um outro sistema chamado de Small PDF. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e ontem, 27 de 6 de 2017, consegui atingir a marca de 60 mil inscritos do canal. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o trabalho. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula.